A vitória sempre vai ser importante, principalmente quando você pode alcançar uma vitória que pode deixar no G4. Esse tal de G4, a gente que disputa a Série B sempre está atrás. Não é só no começo, na metade e no final. Essa é a competição toda. Se você mantiver um ritmo, uma maneira de jogar que ajude também a ganhar, em cima daquilo que nós fizemos no jogo passado. E aí nós vamos conseguir, sim, essa posição de ir até o quarto lugar, porque o quarto lugar para mim é mesmo que ser campeão. Você volta a ter a opção do Richardson depois de algum período, né? A intenção e a possibilidade dele voltar como titular? Pode ser. Não estou confirmando, mas pode ser. Pelo tempo que ele passou parado, nós não tivemos nenhum coletivo antes desse jogo. Então vamos ver como eu armo a equipe. Ivanildo, o Danilo já perguntou sobre o fato dos jogadores que você conheceu a América Mineira. É sempre especial para você enfrentar a América Mineira? É um jogo comum pelo fato da história que você teve no clube? Dois acessos e aquele título mineiro? Como é que você trata enfrentar novamente o coelho? Não, é como um adversário que está na Série B. Faz parte dos 19, né? Que estão na competição, que são nossos adversários. Então nós temos que ganhar independente de ser a América. A gente conversou sobre o desgaste, né? Após o jogo. E você falava que quando vence é mais fácil, mais simples para descansar. Isso realmente aconteceu? Ivanildo, você terá um time um pouco desgastado nessa terça-feira? Não, Série B não é agora que eu vou dizer. Eu sempre falei que é complicado com as viagens e com o jogo terça, sexta, tem no sábado. São os dias de jogo da Série B. E às vezes dá de você viajar e jogar em seguida um jogo próximo. Aí claro que tem um desgaste. Mas tem que entender que os outros fazem isso também. Os outros que estão na Série B também têm que seguir viagem, têm que jogar também nesses dias. Então a gente tem que estar preparado. Boa viagem, Ivanildo.